Apresados amiguinhos, mais um unboxing emocionante. Esse aqui eu ganhei de um espectador, acho que é o cara que mais assiste, mais valoriza esse canal, apoia e tal, incentiva bastante. O nome dele é Cesar, mas ele atende pela alcunha de Marcondes Trippé, tava embalado com, veio pro Sedex, tava embalado com outro papel de embrulho, né, esse tipo de marrom. Então, mas eu virei aqui, veio a... interesse e tal, né, então eu acho que não é legal mostrar. Aí eu fiquei só com essa caixinha mesmo, eu não sei o que tem dentro, cara, mas é super pesado. Tem tipo, sei lá, uns 3 quilos aqui. Eu ia até fazer em casa, com mais calma, mas falei, porra, não vai dar. Mas, porra, isso pra mim é demais, cara, isso eu fico muito feliz, né, não pela lembrança em si, pelos mimos, né, Mas pela própria ferramenta do YouTube, né, cara, pela característica de você... Sei lá, as suas ideias, as suas brincadeiras, o seu jeito, um pouco do seu jeito de ser, viaja o mundo, né, cara. Vai pra lugares que você não foi, conhece gente que você talvez nunca fosse conhecer pessoalmente, e... Que legal, que bacana isso, né, bicho. Abri aqui, tem muita coisa bem pesada, então eu tive que... Eu tive que abrir aqui no trabalho mesmo, eu ia levar pra casa, mas não deu, cara. Era muito pesado. Caraca, velho, é coisa pra burro. Olha só, que maneiro, cara. Olha aqui. Pô, eu sou fãzaço da Letbooth. Tipo um adesivo, né, muito, muito bacana, cara. Pastilho, porra, sou fã também. Isso aqui é muito bom pra você triturar, fazer... Fazer... Fazer drink, né, caipirinha, sei lá. Ah, cara, porra, é tanto tempo que eu procuro isso aqui, porque ele é da Arcor, né. Mas eu não sei se vende no Brasil. Isso aqui parece que é... Não, vende no Brasil, mas eu não sei, não sei onde é que vende. Aqui em Campinas eu nunca achei. Mas eu vou abrir já, eu vou comer já. Ah, olha aí, ó. Esse é o clássico torrone da Arcor. Hum. Porra. São Bento do Sul. Deixa eu comer isso aqui com calma. Ah, esse aqui também eu já vi. Jázã. É assim que eu pronuncio, ó. Jázã. Pingo de leite, muito bom. Hum. Olha, que maneiro. O Homem-Aranha, caraca, velho. Ó, demais. Eu vou botar no meu chaveiro. Ah. Um momento de aumento, cara. É verdade. Tem muita dificuldade de ler meus junk foods à noite, né. Vou botar esse daqui. Porra, demais, cara. Fiquei feliz, ó. Bala de banana. Outra grande invenção da humanidade, hein. De onde que é isso, cara? Santa Catarina mesmo. Lá da terra dele. É de São José, é... Em Santa Catarina. Uh. Jujubas. Sou fantástico de jujuba também. E isso aqui que eu tava muito afim, cara. Eu tinha conversado com ele na internet. Pô, será que aí tem e tal? E olha o cuidado aqui, ó. É... Cuidado... Na hora de beber. Veio balançando no carro dos Correios. Cara, aqui tá tão frio que dá pra beber até agora mesmo. O Guaraná dos Escoteiros Mirins. O Guaraná Pureza. Você sabe que o escoteiro, ele é puro de coração, né. Olha o site aqui, Refrigerantes Pureza. Eu vou... Vou tomar com calma isso daqui. Eu só tirei porque senão ia ficar muito pesado, bicho. Olha que bacana. Isso aqui eu vou guardar também. Detetive Fatum. Que porra é essa? Hum, pra... Acho que isso aqui tava espetado em algum lugar, né. Ah, tá. Acho que era pela própria... Pela própria lente de aumento, né. Todo detetive tem uma lente de aumento, né. Já me espetei. Opa. Já me espetei aqui, cara. Porra, demais, cara. Fiquei felizão. Brigadão mesmo, Marcondes, pela lembrança. Pela... Pela... Sempre com feedback, pô. Às vezes eu tô desanimado, né. Querendo me parar. Falei, pô, esse vlog não tá rolando. Eu vejo que sempre... Ele é um dos caras que mais me... Coloca pra cima, né, cara. Eu vou abrir isso aqui. Deixa eu não ir abrir não, mas... Santa Catarina também, hein. Boi velha terra catarinense. Dá lixos. Caraca. Isso aqui é muito bom, velho. Ah, agora que eu saquei. Realmente. É o chocolate e o... E o licor, ele é de vários... Sabores, né. Abacaxi. Vamos pegar outro de outra cor aqui. Só pra gente... Sentir um pouco mais intensamente. Eu esqueci de fazer abacaxi. Muito bom, cara. Delicioso, cara. Do caralho. Abraços, amiguinhos. Alchins. Baries. B L Ih. B habits. B workflow.